Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje engarrafamento monstruoso no perímetro urbano da BR-116, na maior cidade do leste de Minas. Pelo menos dez quilômetros de tráfego travado nos dois sentidos e debaixo de um sol escaldante. Nas notícias policiais, crimes contra a vida assustam parte dos moradores de um bairro de Governador Valadares. Os homens baleados é levado para o hospital. Uma câmera de monitoramento de uma loja gravou parte da ação. Água contaminada é o que suspeitam os moradores de uma comunidade do Vale do Rio Doce, que fica bem ao lado do Vale do Aço. Eles dependem de um caminhão-pipa. Eu te conto onde agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.